E aí, galera, novo item grátis, né, pra você estar pegando aqui no mapa Mundo Vans, Vans Road. Link do mapa na descrição, beleza? Então, bora lá. Vocês vão estar spamando aqui, certo? É um fone. Vocês vêm aqui, ó, pra frente e vêm aqui na loja, ó, da Vans, no lado esquerdo. Tá? Vocês têm aí até o dia 26 de agosto, ó, dia 26 de agosto pra vocês pegarem. Vocês vêm até aqui e clica, né, pra pegar, ó. Opa, cliquei no lugar errado. Gente, cadê o negócio? Tô querendo reivindicar aqui, ó. Ah, subi aqui. Ah, pronto, aí, ó, pegamos, né, o fone aqui, o emblema. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né, que tenha ajudado vocês. E até a próxima!